O ano de 2023 foi um ano cheio de lançamentos, cheio de jogos e cheio de surpresas e expectativas. Alguns desses jogos não chegaram muito bem, assim, a atender as expectativas que a gente teve e outros conseguiram superar essas expectativas. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês 5 jogos que superaram as expectativas, pelo menos minha aqui de casa, desse ano de 2023. Lembrando que essa lista não é necessariamente de jogos que foram lançados em 2023, mas sim de jogos que a gente teve o nosso primeiro contato no ano de 2023. Quer ver qual é a minha lista? Fica aí, depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis e você está no canal 3Dus. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma série, a gente vai seguir a série aqui dos edus, né? Das nossas opiniões de jogos que nos surpreenderam, né? Jogos que nos marcaram em 2023. E pra começar essa lista eu já quero começar falando sobre um jogo que eu joguei lá no stand da Conclave no Diversão Offline. Eu estou falando aqui de Van Gogh. Van Gogh do André Teruia, certo? Nesse jogo, cada jogador é uma das facetas da mente do grande pintor Van Gogh e nós temos que terminar as obras de arte que ele fez. O jogo é bem simples, mas ele tem uma interação muito legal com os meeples. A gente tem cada um de nós, jogadores, equivale a um dos pigmentos que a gente vai utilizar pra pintar, pra terminar as obras. Então, cada um de nós vai ter uma cor. E essas cores podem ser utilizadas por todos os jogadores. Então, cada obra vai ter ali um controle de área, né? Onde a gente vai... Quem tiver a maioria vai ganhar uma determinada quantidade de pontos. Porém, vale a pena você usar a pontuação, né? O meeple de outro jogador pra ganhar um ponto imediato, mesmo sabendo que você não vai ganhar no controle de área ou tendo... diminuindo as suas possibilidades de controle de área. E o mais interessante ainda é que a locação de meeples é um pouquinho diferente porque dependendo de como o meeple se posicionar na mesa, ele vai equivaler a um ícone, um jeito diferente de pintar. Então, são quatro possibilidades. Ou o meeple para de pé, ou ele para deitado, ou ele para de lado, ou ele para plantando bananeira, assim. Então, são quatro opções de meeple. Então, você vai simplesmente rolar os meeples, né? Um jogo de rolagem de meeples, né? Então, cara, foi muito... E isso me surpreendeu muito legal. Foi muito positivo essa ideia de... Essa sacada de tu usar meeples, né? Com composições ali, com formações diferentes pra você fazer ali a... Cumprir os requisitos das pinturas. Então, você pode usar meeples que estejam naquelas posições indiferente das cores. Então, as cores vão definir quem vai pontuar, né? E as posições dos meeples, elas vão definir como os pré-requisitos da pintura. Então, uma sacada muito doida, né? E a cada rodada, você vai selecionar um personagem que vai te dar um poder especial. Todos os jogadores vão fazer aquela ação daquele personagem, mas você vai fazer essa ação com mais propriedade, com mais vantagem, certo? Então, um joguinho muito bacana de alocação de meeples diferenciada de seleção de personagens, seleção de ações, e que realmente ficou bem imersivo, temático, e muito doido como é a cabeça do Van Gogh. Ou, pelo menos, como supostamente era. O segundo jogo que eu trago aqui na minha lista não é segredo pra ninguém. A gente não conheceu esse jogo antes, a gente já tinha uma série de expectativas sobre ele. E no ano de 2023, voltando de versão offline, eu trouxe na minha mala, né? Uma grande caixa com um passarinho enorme, assim. O Wingspan. Não chegou agora, a gente já tinha ouvido falar, todo mundo falava bem e tal, mas a gente precisava conhecer por nós mesmos. Então, o Wingspan, ele mudou a ideia, a premissa de jogatina aqui no nosso grupo. A gente geralmente se reúne uma vez por semana, às vezes por uma semana, que a agenda não dá. O Wingspan fez com que a gente se reunisse pelo menos umas duas vezes por semana. Se reunisse, entre aspas, porque a gente chegou a gostar tanto do jogo, querer jogar tanto jogo, consumir tanto jogo, que a gente começou a jogar ele no digital, no Board Game Arena. Então, cada um na sua casa lá, a gente fez uma conta premium pra gente poder jogar no mesmo Wi-Fi aqui, a Mai e eu. Então, a gente jogou ele muitas, muitas, muitas vezes. O Wingspan, então, ele é um daqueles jogos que a gente começou a comprar todas as expansões, que infelizmente não estão na versão digital dele ainda, mas as expansões deixam o jogo ainda melhor, ainda melhor. Obviamente tem muitas cartas, então você não vai poder ficar esperando por alguma coisa, mas as novas expansões, elas trazem mecânicas que vão rodando o baralho muitas vezes. E aí, lá no jogo base, onde você tinha algumas cartas que eram muito caras de botar, agora com a expansão ocearia tem o Néctar, que é um recurso que é coringa. Então, você vai pegar e vai ter muito mais poder aquisitivo, vamos dizer assim, pra você baixar as suas cartas, pra você colocar os seus passarinhos ali na sua, no seu território, no seu tabuleiro. E as interações também são muito bacanas, são todas interações positivas, por mais que tenha algumas cartinhas lá na expansão Europa, que você pega e recurso de um jogador, aquele jogador vai ganhar alguma coisa por isso também. Então, são todas interações positivas, não tem aquele negócio de dedo no olho, que é uma coisa que aqui no nosso grupo a gente não curte muito. O terceiro jogo da minha lista é um jogo que saiu pela Meeple BR, um jogo que deu o que falar bastante no Diversão Offline, lá fora, em Essen, em tudo quanto é canto, que é o World Wonders, do Zé Mendes. O World Wonders é um jogo com mono-meeples. Cara, eu adoro jogos com meeples diferentes, ainda mais ideias diferentes, como eu falei lá do Van Gogh. A World Wonders vai ser um jogo de Tetris, e cara, é o jogo de Tetris que faltava na minha coleção. É um jogo de Tetris onde você vai ter ali seu terreno, sua região, você vai começar a colocar ali construções, sejam bibliotecas, templos, fazendas, o que mais tem ali, tem moradia, habitações, no caso. E ali você vai começar a preencher a sua civilização, você vai construindo a sua civilização, e alguns requisitos que você consegue preencher, você consegue adquirir monumentos, que são vários monumentos, não são só as sete maravilhas do mundo antigo, elas estão lá, elas estão lá. Mas, você vai ter vários outros monumentos para você colocar na sua grande civilização do seu império. É um jogo ali onde você vai tendo pontos de ação. Então, o ouro que você vai ter durante o jogo, durante a partida ele vai resetar a cada rodada, e aí você vai gastando conforme a quantidade da peça. E uma das sacadas mais interessantes é que o monumento em si, ele não tem um valor específico. O custo dele é todo o restante de ouro que você tem. Então, pode ser que ele custe, sei lá, seis, sete ouros, pode ser que ele custe apenas um, certo? Então, no momento que você pega e compra uma maravilha, um monumento, você vai passar a rodada que você não vai mais ter ouro. Basicamente isso. Então, essa sacada de saber a hora que comprar, a hora que construir o monumento, também fez muita diferença, faz muita diferença na estratégia dos jogadores. Às vezes é uma corridinha, porque você está ali e você vê que tem o requisito para cumprir determinada maravilha, mas outro jogador também tem. Então, às vezes vale a pena você fazer antes, mesmo que você tenha que gastar um pouquinho mais, certo? Então, World Wonders é um jogo muito simples, muito bonito de encher os olhos. Realmente é um jogo que a gente adora ver ele na mesa, os monumentos e tal. Os monumentos são muito bonitinhos. Eu que gosto de fazer adesivo para Mipos, eu acho que não tem necessidade nenhuma de fazer adesivos para esse jogo, porque ele já é belíssimo por si só, certo? Então, está aí o nosso número 3. Foi o 3? Eu acho que é o 3. Número 3, World Wonders. O meu número 4 vai para um jogo que tem, para mim, suprido uma necessidade, uma carência que eu particularmente tenho, que é de jogos de corrida. Nesse ano, lá no Esquentada Bravo, antes do Diversão Offline, eu tive a oportunidade de jogar o Hallieman GT. E cá entre nós é um jogo que, beleza, eu achei a mecânica muito legal, das marchas, você vai ali se programando com os dadinhos e etc. Mas, o azar acabou com duas jogadas minhas que eram completamente improváveis disso acontecer. No jogo, você tem dadinhos de marcha e quanto mais você vai avançando e subindo a sua marcha, você vai rolar aqueles dadinhos e cada dado tem uma face que é ruim. Uma face que é ruim. Uma face que é ruim. E aí, em duas ocasiões, exatamente na mesma partida, em duas ocasiões, eu consegui, com três dados, rolar exatamente três faces ruins. E eu precisava de três faces ruins para sair da pista. Isso aconteceu duas vezes. Então, experiência ruim. Por que eu estou falando isso? Não foi esse o jogo que me surpreendeu. Foi um jogo que eu joguei também no stand da Conclave, que é um jogo lá do nosso amigo Halaban, que é o Elefante Hallie. Elefante Hallie, por mais que os outros jogadores também estivessem ali botando, enfiando o dedo no meu olho ali e acabando com as minhas possibilidades, foi um jogo que, mesmo assim, eu consegui me sair bem na partida. É um jogo onde você vai selecionar até duas cartas da sua mão para te fazer as suas ações, fazer o seu movimento com alguns poderes especiais ali. que você vai tunar o seu Elefante ali momentaneamente para ele sair atropelando todo mundo ou fazendo algumas curvas, que geralmente o Elefante anda só para frente. E aí, nessa corrida, tem muitas coisas legais, muitos obstáculos diferentes. Enfim, tem as vaquinhas que vão passando, você tem que respeitar elas, você não pode empurrar elas nem nada, mas tem algumas cartas que você consegue mover elas para atrapalhar os outros jogadores e também para abrir o seu caminho. Elefante Rally para mim. Então, foi uma surpresa muito, muito positiva que eu joguei lá, explicado diretamente pelo nosso amigo Sérgio Halaban. Então, aí é um jogo de corrida que eu acho que, por mais que esse tenha o take that, o de ferrar com um amiguinho, eu, para mim, eu sei que para o meu grupo talvez não funcione, mas para mim esse aí foi uma surpresa muito positiva. E o quinto jogo dessa lista, ainda não fiz conteúdo aqui no canal porque é um jogo bem denso, bem pesado, não apresentei para o meu grupo, só joguei com o Flávio, meu irmão, acho que umas duas partidas a gente jogou apenas, que é o lançado pela Devir, Bitoku, ou Bitoku, não vou saber a pronúncia certa porque eu sou bem ruim nesse daí, mas enfim, é um jogo que eu já esperava um certo, tinha um certo hype nele porque eu gosto dessa temática, assim, oriental e tal, e nesse jogo ele é imensamente cheio de informação. É aquele jogo que você coloca na mesa e você já pensa assim, rapaz, por onde é que eu começo? E quando você for explicar também é a mesma coisa, você não faz ideia de por onde vai começar a explicar o jogo, mas o jogo ele tem poucas ações, bem simples, e uma coisa vai puxando a outra, e cara, isso pra mim é uma sacada genial, adoro jogos que te permitem fazer combos. Na lista do Pomper, no vídeo de ontem, você viu o White Castle, e o White Castle é um jogo assim, são só três ações, e são muitas possibilidades de fazer pontos. Eu provavelmente colocaria ele na minha lista também, mas o jogo ainda está com o Pomper, e eu ainda não experimentei o White Castle, mas dá dever, nessa pegada eu escolhi o Bitoco, certo? Ele é um jogo onde só o guia do jogador, que geralmente é uma cartinha, alguma coisa assim, pra te dar uma referência, o guia do jogador, ele não é necessariamente uma cartinha, ele não é necessariamente um folder, ele é um folder onde você abre ele. É um folder que vai ter quatro páginas, a capa, você abre, vai ter a página aqui, página aqui, e ainda o verso, porque ali são muitas coisas, são muitos ícones, e aí os ícones eles se misturam, ele forma uma linguagem, sabe? Então é um jogo basicamente independente de idioma, onde você aprende um novo idioma com a iconografia do jogo. E aí ele tem várias formas de pontuar, em alguns momentos na primeira partida a gente teve várias dúvidas, e provavelmente a gente tenha jogado errado com alguma interpretação errada, mas na segunda partida o negócio já fluiu melhor, a gente já entendia bem como é que funcionava a partida, como é que funcionavam as dinâmicas do jogo, e aí o jogo foi só sucesso, a gente só, né, só, só foi, só foi. E por enquanto eu estou invicto ainda, porque o Flávio não conseguiu me ganhar. Muito bem, pessoas, essa aí é a nossa lista de cinco jogos que nos surpreenderam aqui em 2023. Eu preferi não colocar nenhum jogo que me surpreendeu negativamente, porque eu gosto de falar de coisa boa, eu gosto de falar de coisa que me empolga. Então, está aí cinco jogos que, para mim, foram os pontos altos de 2023. 2024 nos espera com vários outros, e alguns já estão na minha lista aí, que eu já estou antenado, esperando eles saírem. Mas eu quero saber de você, quais foram os seus cinco, quem sabe três, jogos que te surpreenderam muito positivamente nesse ano. E desde já, te desejar um feliz ano novo, umas boas festas entre família, entre amigos, e quem sabe não aquela jogatina de virada de ano, né, com muitas risadas e muitos momentos alegres com aqueles seus queridos. A gente se vê em 2024, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!